Alegria, euforia, sentimento de dever cumprido. Foi assim a apresentação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Cascais 2019 no mercado da Vila. Lágrimas pela conquista. Muitas lágrimas. É um sonho fazer algo por caparido. Como é que ia ganhar no Orçamento Participativo de Cascais? Muito bom. A sensação de ganhar é boa. Isto é um prémio para todos. No fundo, vamos conseguir assim chegar a mais domicílios e ajudar mais doentes em casa. E isso é, quer dizer, a Espeta Quartos. Através da democracia participativa, nós reforçamos os nossos laços de comunidade. Nós reforçamos a nossa capacidade de nos juntarmos, de sermos mais fortes. E por isso eu sinto-me muito satisfeito com este processo do Orçamento Participativo. Ao todo, desde 2011, estiveram envolvidas mais de 7.700 pessoas no Orçamento Participativo de Cascais. Foram apresentadas 1.195 propostas que se materializaram em 139 projetos vencedores. Com estes números que, de alguma forma, são bastante impressionantes e, portanto, pelo menos, nos impressionarão pela adição que o Orçamento Participativo tem tido no nosso município. Este ano, decidimos que uma verba a afetar o Orçamento Participativo, se é para comemorar 10 anos, são 10 milhões de euros. Uma verba que permitiu um recorde de 37 projetos vencedores em 2019, sonhos que agora se concretizam. Eu nunca gostei muito de ciências e eu tive esta ideia que era para melhorar, para ser mais divertido. Até nós próprios, quando formos mais velhos, vamos poder usufruir da nossa ideia. É um equipamento fantástico para que as cais ahorramos a história da aviação nacional. Vai ser um projeto muito bom, vai trazer muita gente, vai ser fantástico. Foi um longo e duro caminho. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Foi uma luta pela inclusão, pela mobilidade e pela segurança e uma ajuda para a deficiência. Vale a pena estarmos a tiro, vale a pena participarmos, vale a pena envolvermos. Viva o Orçamento Participativo. Parabéns ao Orçamento Participativo. Parabéns aos pais. Viva o que está aqui. Obrigado. Obrigado.